Hoje é dia de presepada das bravas, porque vamos relembrar os momentos mais esdruxulamente inexplicáveis da história da TV brasileira. Fala, nãoventistas! Aqui é o Noj. Se você que é nãoventista que não perde uma presepada inexplicável aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. É na fachola de graça, se se diverte e não perde os vídeos que rolam sempre às oito e meia da noite. Combinado? Então, bora pro vídeo! Começando logo por uma das cenas mais inexplicáveis, Deja Mara, na cacunda da vovó Mafalda. Letícia Spiller rodou piano mais que o Zanguife, participando do peão da casa própria. Mas esse giro meu, eu gosto de evoluir, de dançar no meio, sabe? E é um giro. É um giro, tá vendo? Eu não olho pra nada e olho pra tudo ao mesmo tempo. Só que os dervistes, eles giram olhando pra mão. E eu já deixo a minha cigana girar com a minha saia. Quando eu tenho a saia, eu gosto da saia. Esse é o tipo de coisa que ataca a labirintite da gente só de olhar. E aí, para. Qual é a sensação? É uma delícia. É uma delícia. Qual é a sensação? Sensação é zero, neutra. Não tem sensação nenhuma. Eis aqui uma reportagem de rua em plena Copa, que começa de uma forma inusitada e termina ainda mais inexplicavelmente em Estapafúrdia. A gente é de onde, irmão? É o quê? Você é de onde? Sou daqui mesmo. De Alagoas. Gostou? Gostou da estreia do Brasil? Oi do c******. Eita, rapaz. A gente é de emoção aqui, a galera na Praça Multi-Eventos. Oi, irmão. Me tira uma dúvida. Qual é o teu nome? É Rodrigo. Rodrigo, você faltou trabalho ou eu estava de folga hoje? Não. Depois do show, depois do trabalho, já vim direto pra cá já. Peguei a camisa, só peguei o buzão e só fui. Aí sim. O chefe está vendo, está assistindo. Ah, velho, Maria. Valeu, Rodrigo. Um abraço pra toda essa galera sempre participando com a gente. Olha só. As meninas de novo. Como é o teu nome? Driele. Nielle, gostou da... Driele. Driele. Nielle, gostou da estreia? Foi muito top. Posso cantar uma música? Canta, pode tudo. Brasil venceu, pode tudo, vai. Eu fico fraquinha. O clima é esse, eu volto com vocês aí no estúdio. Eu fico fraquinha. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. E como tentar entender o repórter que mais do que dá notícia, se entrega toda a reportagem. Obrigada, Matheus, pelas informações. E aí, você vai dar um mortal aí no Pula Pula ou não? Será? Será se vale? Vale. Está aqui perto de mim. Não sei não, hein? O que você acha, Luana? Eu acho que o Matheus pode deixar aí no cantinho o microfone e o celular. Pode entrar no Pula Pula e eu quero ver você fazendo aí essa cambalhota, vai. Luana, se eu não for, desconta no meu salário, é? Com certeza. E você passa direto na sala da Josélia, entendeu? Eu amo meu emprego. Já estou aqui. Já estou aqui. Isso. Pode entrar. Coloca aí porque eu quero ver a cambalhota, viu? Eu acredito que ele vai subir. Isso é só uma prévia do que nós teremos daqui a pouco na colônia de férias da Lulu, que é um sucesso e eu estou ansiosa. Olha que lindo. Não acredito. Maravilhoso. As crianças aqui vão se dar bem. Gente, olha que incrível. Gente, é meu sonho subir no Pula Pula, nunca fui. Gente, tem um circo aqui em Palmas, mas eu acho que eu estou melhor. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Vai, deixa eu ver, Matheus. Não acredito que ele vai fazer isso. O repórter da Globo, Diego Aydar, fazia uma reportagem sobre a Rebeca Andrade, atleta que levou duas medalhas em Tóquio. Mas durante a matéria, digamos que ele se empolgou um pouquinho e o resultado foi, assim, inesperável e impressionante. Então eu vou fazer um exercício aqui, torçam por mim, mas que fique aí como um incentivo ao esporte, e eu dedico para a Rebeca, hein? Vamos ver. Torçam por mim. O que é isso, gente? Não. Não, mentira. Não, gente. Que isso? Vendo só, é tipo andar de bicicleta fazer o Mortal, quase igual. Só que precisa estar com o corpo em dia. Vamos ver aí no replay? Vamos ver como é que foi. Eu não estou acreditando, pior é que é ele mesmo. Gente, eu estou chocada. É o Diego Aydar, de verdade. A gente está surpresa aqui. Realmente revelações ao vivo no RJU. Olha a altura que ele foi, minha gente. Todos esses saltos, a gente estava comentando, a gente não sabe nem dar cambalhota, o Diego Aydar está... Meu Deus, é a Rebeca Andrade da RJ. E em pleno ar se transforma em Lion Man, uma tádiva dos ninjas. Imagina a cena, um gringo chega no Brasil, vai lá no hotel, liga a televisão e a primeira cena que ele se depara é essa aqui. Se o cara come bolacha com leite condensado... Isso aqui não é nada, meu. É sério isso. Mas é o seguinte... Caio come isso de verdade, né? Você dá aquela... Não é possível, mano. Vai, mostra como se faz. Eu quero um tutorial rápido. 40 segundos, Caio. Acorre de feijão, põe na bochecha. Nossa, mano, não. Ah, mas tá de sacanagem. Não é possível, mano. Dá aquela misturada. Não vai engolir o arroz de feijão antes do Danoninho. Vai rápido que só tem 20 segundos. Deixa aqui e depois você pega o Danoninho. Ah, que nojo, mano. 20 segundos. Você come bolacha com leite condensado? É, calma, mano. Agora mistura o Danoninho. Caralho Guerreiro. Not Reinforced, prepara 20 dias para o cara melhorar do intestino, hein? Que nojo, velho. De verdade. Relaxa. É o mais nojento que eu já fiz na minha vida. Calma que eu vou fazer aqui um bagulho de embona pra você. Você nem se alimentou. Uma aguinha que você comeu muito doce hoje. Bebe uma água, bebe, bebe. Tá acabando o Globo Esporte. Tchau, bebe uma água pra engolir essa coisa, meu Deus. Ah, que nojo. Pra fechar esse momento que mais parece um delírio coletivo, mas aconteceu de fato e é o mais puro suco dos anos 90. Programa livre com o Danny Boy que se comprometeu a entrar na banheira com Solange Gomes. Na verdade é pro Danny Boy. Oi, Danny Boy. Como não? Você não falou o que? Na banheira? Não, ninguém jogou. Eu tô brincando. É uma coisinha nova pra você colocar no intervalo. Você vai colocar? Não. Gente, eu não acredito. Tá bom. Sim, fizeram uma releitura da banheira do Gugu no palco do programa livre e colocaram moças em trajes mínimos com uma criança de 5 anos de idade pegando sabonete. Esse é o momento. Vai, Danny! Atenção, olha aí, dançando. Não consegue mais pegar nenhum. Três sabonetes. Vai, Danny! Danny Boy com Solange Gomes. Pega o sabonete, Danny! Vai, vai, vai! É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Mas e pra você, qual foi o momento mais inexplicável do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo, pra galera cascar o bico também. Lembrando você de se inscrever no canal. Inscreva-se aí. É na faixa aula. Tem vídeos sempre às 8h30 da noite. E eu vou deixar que ao lado mais momentos inexplicáveis e absurdos da TV brasileira pra você clicar e continuar maratonando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso aqui é... Foi! Valeu!